Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês fazer uma queijadinha. Quem gosta de queijadinha aí? Eu gosto de queijadinha. Então vamos lá aprender a fazer essa receitinha muito facinha. Você vai precisar de 3 ovos, ligeiramente batido, você vai precisar de duas xícaras de açúcar. Aqui eu já coloquei, tá? Aqui tem duas xícaras, isso aqui é bem grandona, tá? Eu medi e coloquei duas aqui. E aqui no meiozinho aqui tem uma pitadinha de sal também já, pra adiantar o serviço aqui. Aí eu vou dar uma batida aqui. Bateu o açúcar e os ovos, você coloca uma colher de margarina, tá? Vou usar o garfo mesmo aqui, ó. Aqui, ó. Uma colher ou um garfo aqui, ó. Você vai precisar de um vidro de leite de coco de 200 ml, tá? Coloca aqui um vidro de leite de coco. Uma xícara de leite, uma xícara de leite vai dar 200 ml. Eu vou medir aqui aqui mesmo, ó. Opa! Uma xícara de leite, tá achando que essa recepiente que eu peguei é pequeno. Agora, 50 gramas de queijo parmesão ralado, tá? 50 gramas. E 50 gramas de coco integral desidratado, tá? Umas gotinhas de baunilha, ó. Vou dar uma mexida aqui. Coloquei uma xícara de trigo e vou pôr mais uma aqui, ó. Nessa mistura aqui. Eu vou mexer aqui e já eu volto. Quase ficando bom aqui, ó. Aqui a massa. Vai render bem. Depois de misturado, olha, aqui, tá? Eu vou colocar uma colher de fermento. A tampinha serve de medida, dá uma colher de sopa aqui, tá? E vou mexer de novo isso aqui. Terminei de misturar aqui, tá? Agora venho com uma colher de sorvete. O que que eu vou fazer? Eu tenho essas forminhas aqui, tá? E aí eu vou colocar aqui dentro e levar pra assar a 180 grados. Eu gosto bastante de queijadinha, gente. O que que eu vou fazer agora assim, ó? Vou colocando aqui. De preferência, não derramar. Vou colocando aqui, ó. Ali. Vou colocar tudinho aqui e já eu volto. Aqui eu acabei de colocar, tá? Agora eu vou levar ao forno e vou continuar enchendo as outras forminhas. Já eu volto pra mostrar como ficaram. Gente, lá são dozes. Eu só tenho uma forminha daquela lá. Mas aí eu tenho dessas daqui que você compra em lojinha dessas utilidades bem em conta e coloca a forminha de papel aqui. Coloca numa assadeira, tá? E faz a mesma coisa. E depois, como vai estar chegando o dia das mães, se você quiser, depois de assado, tira das forminhas. Coloca num saquinho desses, amarra com uma fitinha. Faz uma cestinha com outras coisas e dá de presente pra sua mãe aí. Vamos lá, acabar de encher essa forminha aqui. Outra coisa. Na hora de vocês fazerem, que vocês abrem o queijo ralado, o parmesão, sempre é um queijo muito forte, né? Vocês verificam se esse queijo não tá muito ardido, além do normal, pra não deixar uma queijadinha bem forte, tá? Esse aqui é bom que você encosta aqui, ó. E dá pra encher. Sem fazer meleca. Quase terminando aqui, ó. Acabei derramando um pouquinho aqui, tem que limpar. O restante, sobrou pouquinho, eu vou pôr aqui nessa... Larinex. Depois eu coloco num... Nas forminhas, corta em quadradinha e põe nas forminhas. Vou colocar aqui e depois eu coloco na forminha. Olha aqui, assar e corta em quadradinho. Olha que lindo, gente, como já que tá crescendo, olha. Queijadinha. Gente, já assou a primeira... Essas daqui, assaram. E a outra continua lá assando, tá? Olha, ficou bem assadinha, ó. Deu bastante. Dessa aqui foram doze. Doze queijadinha e lá tem mais doze, mais uma travessinha que deu. De queijadinha. Gostaram da dica de queijadinha hoje? Eu não vou experimentar que tá muito quente. Isso aqui é fácil até queimar minha língua, tá? Mas com certeza tá uma delícia. Olha aqui, ó. Tá? Eu vou deixar a receitinha na descrição do vídeo. Vou deixar a receitinha na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa queijadinha. Dá um joinha se gostaram. Se inscreve no meu canal que é a Luzia Sertori com vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Fique com Deus. Tchau.